Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, o Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, sabe aquele lugar gostoso, onde você escuta o barulho dos pássaros, o balançar das árvores, aquele lugar arejado, com pouco movimento, aquele lugar que transpira tranquilidade, sem movimento de carro, sem movimento intenso de pessoas, de fila, nada disso. É tudo o que você precisa, você vai encontrar no La Roca. São apenas 12 unidades divididas em dois blocos, o La Roca gris e o La Roca negra. Cada um com 4 apartamentos e 2 penting houses, todos com 3 suítes, mais a suíte de serviço e um amplo terraço com vista permanente para o Vale do Quilongo. Uma vista deslumbrante. Contam com uma infraestrutura completa, com segurança permanente, com portaria 24 horas, estacionamento para visitantes, acesso de serviço independente, elevador de serviço e elevador social, esquadrias termoacústicas com vidro duplo, isolamento acústico entre os pisos. Olha só. Além de tudo isso, o condomínio conta com piscina térmica, espaço gourmet, social e fitness. Tudo isso na beira de um vale com uma das vistas mais lindas de Gramado, bem pertinho do Festival das Águas. Apenas 450 metros você está na avenida principal de Gramado. Esse é o La Roca. Se você quiser conhecer um apartamento que está à venda aqui, então clique no próximo vídeo e venha conhecer detalhe por detalhe de uma mansão suspenso, um imóvel diferenciado que transpira a natureza só de olhar essas belas imagens, tá bom? Muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Um abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto